o maior homem da história. Jesus não tinha servos, mesmo assim o chamavam de mestre. Não tinha diploma, mas era chamado de professor. Não tinha remédios ainda. Chamavam-no de curandeiro. Não tinha exército, mas os reis o temiam. Ele não venceu batalhas militares, ainda assim conquistou o mundo. Ele não morava em um castelo, mas o chamavam de senhor. Ele não governou nações, mas o chamaram de rei. Ele não cometeu crimes, mas o crucificaram. Foi sepultado em um túmulo, mas hoje vive. Seu reino não é deste mundo, mas reside nos corações daqueles que acreditam. Ele falou sobre amor e perdão. E suas palavras transformaram milhões. Ele não oferece riqueza material ainda. Consideramos-lo o tesouro das nossas vidas. Ele não promete poder terreno. Mesmo em seu nome, os impotentes encontraram força. Embora não tenha deixado palavras escritas, sua mensagem preencheu inúmeras páginas. Em sua fraqueza, encontramos nossa força. Em seu sofrimento, nossa salvação. Jesus, o maior homem da história, continua a convidar-nos para uma história de redenção, amor e vida eterna. Seu nome é Jesus Cristo. Se você acredita nesta mensagem, comente. Amém. E compartilhe com alguém que você ama.